Um jantar em família pode acabar se transformando em tragédia, quando a malvada Deodora decidir que Tertúlio não merece ser feliz com Dagmar. A Megera vai passar o jantar inteiro provocando a pastora, e depois de jurar se vingar da sua própria família, ela vai tomar uma atitude extrema pra dar um fim na pastora. Só que isso não será tão fácil não, já que a chegada de Noé Dantas vai deixar Deodora em grandes apuros. A comida da fazenda palmeral vai até azedar, junto com o clima causado por Deodora. Ela vai dizer, mas que beleza, que beleza, então quer dizer que Tertulinho agora tem uma nova madrasta, hein? Cuidado pra ela não te abandonar, hein, meu filho? Tertúlio fica uma fera. Deodora, isso é cheio de falar com as visitas. Mas a Megera vai rebater na lata. Visita? Mas eu pensei que ela já era de casa, que já era da família. Então eu me enganei, foi? Olha, desculpe, minha linda. Acontece que eu pensei que Tertúlio fosse lhe assumir como amante oficial dele. Mas parece que eu me enganei. Ainda vai ter que esperar mais um bocadinho pra ter uma casquinha dessa fortuna, visse? Aproveito pra pedir umas dicas pra Xavier, que ela tem muita experiência nesse assunto. Tanto é que está aí, ó, no posto de primeira dama da fazenda. Nesse momento, é Tertulinho quem se irrita. Ah, ô xente, maninha. Tu foi aqui pra ofender a minha família na minha própria casa, foi isso? Mas eu não vou aceitar que tu fale assim com o Xavier não, visse? Tertulinho também decide defender a amada. Ah, e eu também não admito que tu fale assim da minha namorada nem aqui e nem em lugar nenhum. Tá me entendendo, Deodora? A cínica vai se fazer de sonsa. Poxa, mas não se pode mais nem fazer um comentário assim de brincadeira? Vocês estão com os nervos à flor da pele, hein? Ah, mas deixa estar. Eu preciso mesmo ir embora. Eu tô cheia de trabalho pra fazer na prefeitura. Tertulinho, logo tu vai receber um comunicado importante, meu filho. E tu também, pastora. Assumo da prefeitura. Mas eu pensei que vocês iriam apreciar o aviso. Deodora vai embora com o nariz em pé. Mas logo ela vai precisar repensar a sua estratégia. Logo vai chegar a notificação pra Tertulinho na fazenda. É o quê? Mãe agora quer que a fazenda pague esse tanto de imposto pra prefeitura, é? Ela só pode estar maluca. Lê Lê da Cuca, completamente doida da cachola. Ao mesmo tempo, Dagmar também recebe uma notificação da prefeitura. Impostos? Mas as igrejas são isentas. Tem alguma coisa errada aqui. Não? Não, não pode ser não. Na prefeitura, Deodora fica esperando de pernas pro ar a visita dos incomodados com os novos impostos cobrados. Primeiro chega Dagmar, que logo reclama. Dona Deodora, acho que houve um erro aqui, vice. Aparentemente eu recebi uma notificação pra pagar os impostos da igreja. Mas as igrejas são isentas. A senhora sabia disso? Deodora, toda confiante, vai responder. Oxente, oxente. É claro que eu sabia. Todo mundo sabe disso. Mas deixa eu te explicar uma coisinha. Ao contrário do que diz a Bíblia, uma igreja não é simplesmente um lugar onde se reúne os fiéis, não. Pra ser uma igreja de verdade e, portanto, isenta de impostos, é necessário uma série de procedimentos, documentos, autorizações. Mas, pelo que eu vejo aqui, tá faltando tudo isso pra sua igreja, pastora. Portanto, eu não vejo outra alternativa a não ser cobrar esses impostos. Dagmar fala. Mas eu já dei entrada em tudo isso. Eu mesma falei com a prefeita Gessilaine. Ela me garantiu que eu poderia começar os cultos enquanto a papelada estava sendo analisada. E que qualquer problema, ela me avisaria. Deodora rebate. Mas a pastora tá vendo aqui a prefeita Gessilaine? Tá. Pois não está. Porque Gessilaine não é mais prefeita. E qualquer acordo que tu fez por baixo dos panos com ela, não tem a menor validade nessa gestão. Dagmar ficou uma fera. Eu não fiz nada por baixo dos panos, Deodora. Se a senhora está insinuando que... Deodora interrompe. Insinuando que a gente possa resolver isso de outra maneira? Mas, de jeito maneira. De jeito de qualidade. Olha, pastora. Eu devo avisar que eu sou insubornável. Dagmar rebate. A senhora é insuportável. Isso sim. Eu não vou aceitar esse absurdo, não. Pode ter certeza que eu vou contestar isso na justiça. Deodora avisa. Pois pronto. Faça o que quiser. Mas tome cuidado pra não cometer um ato de desacato à autoridade pública, hein. Porque ser pastora de igreja fajuta não vai lhe manter fora da cadeia, não. Dagmar fala antes de sair. Eu vou orar pela senhora, Deodora. Eu vejo que está precisando muito de luz na sua vida. Na saída, a pastora vai encontrar Tertulinho e o coronelzinho vai questionar. Oxente, pastora. Tá fazendo o que na prefeitura? Não vai me dizer que... Dagmar revela. Teodora resolveu atazanar minha vida, Tertulinho. E ela está usando a máquina pública pra isso. Será que você não pode falar com ela sobre isso, não? Tertulinho revela. Eu vim aqui pra isso. Mas não garanto nada não, vice. Já que ela tomei e resolveu atazanar a minha vida. Pois inventou uma porção de impostos pra fazenda. Isso não tá certo, não. Eu vou tentar colocar um ponto final nessa história. Antes que seja tarde demais. Eu não sei não, viu. Parece que manhã tá descontrolada. Acreditando que pode tudo. Que o poder da prefeitura é infinito. Vamos ver no que é que vai dar, pastora. Eu sinto muito que a senhora esteja nessa situação. Por conta do ciúme que manhã tem de pai, eu vi-se. Eudora garante. Eu vou orar pela sua mãe, Tertulinho. Ela precisa encontrar o caminho da paz. Antes que todo esse rancor destrua a vida dela. Tertulinho fala antes de entrar. Faça isso, pastora. Faça isso que manhã tá precisando demais, vi-se. Muito obrigado, viu. Agora eu vou lá pra ver o que eu consigo fazer. Com um pouco de diálogo e psicologia aplicada. Tertulinho entra e Deodora mais uma vez. De pernas pro ar fala. Chegou, meu filho amado. Mas só assim mesmo pra tu vir me fazer uma visita no trabalho, hein. Tertulinho rebate. Mãe, que palhaçada essa de impostos na fazenda. Tu endoidou de vez, foi? Tu sabe muito bem, melhor do que ninguém, diga-se de passagem, qual é a real situação daquela fazenda. Se eu pagar esses impostos, eu vou à falência. Além do mais, eu tenho certeza que esses valores aqui não correspondem à realidade. Eu já botei Laura pra analisar direitinho. Mas eu decidi vir aqui pra gente conversar, antes que eu tome qualquer providência que possa lhe prejudicar no teu novo trabalho. Porque, pelo que eu posso ver, a senhora tá bem à vontade aqui. E não iria querer que nada atrapalhasse, não é verdade? Deodora diz. Pois fica você sabendo que não tem nada de errado com aqueles impostos, não. Eu só mandei cobrar tudo que era devido da fazenda, nos tempos da bonança, que o tapai não pagou. E olha que eu fui bastante generosa com os juros cobrados pela atrasa, hein. Tertulinho respira fundo e pergunta. Isso é uma espécie de vingança, manha? Ou a senhora tá fazendo isso por causa de dinheiro mesmo? Porque se for dinheiro, eu posso ajudar. Eu não tenho muito, mas a fazenda tá se reaguendo. Eu posso garantir uma espécie de mesada pra senhora. Uma pensão, por assim dizer. Deodora debocha. Isso não é por dinheiro não, meu filho. Mesmo porque, meu salário aqui na prefeitura é muito generoso. Deodora não é mulher de passar necessidade, não. E nem de depender de caridade dos outros. Agora, se não tem mais nada a me dizer, faça o favor de se retirar, sim. Porque eu tenho muito trabalho a fazer. Tertulinho fala. Então, se não é por dinheiro, é por vingança, não é mesmo? Eu vou lhe dizer só uma vez, manha. Pare enquanto é tempo. Porque eu não vou deixar a senhora me prejudicar, não. Nem a mim e nem a fazenda. Pra satisfazer o seu projeto de poder. A gente é uma família. Brigar assim não tá certo, não. Deodora rebate. Família? Eu não tenho família não, Tertulinho. Tu mesmo me expulsou de casa? Tua própria mãe? Filho sem coração? Filho desnaturado? Agora é cada um por si. Boa sorte. E cuidado com suas próximas palavras. Porque desacato a autoridade da cadeia, hein? Tertulinho apenas fala. Tá bem. Se é assim que a senhora pretende jogar, eu sinto muito que tenha chegado a isso. Ele sai de lá e vai imediatamente se encontrar com o coronel Tertulio. E pra sua surpresa, dá de cara também com a pastora da Guimar. Tertulio questiona. Ah, meu filho. Imagino que Deodora Tumé fez a mesma coisa contigo que fez com a pastora, não é verdade? Te cobrou uma fortuna em impostos atrasados, não foi? Tertulinho lamenta. Ela tá perdida, pai. Desesperada. Mas ela não baixa a guarda. Eu fui lá pra conversar direitinho com ela. Tentar entender a motivação dela pra ver o que é que eu podia fazer. Mas ela só quer saber de vingança. Diz que família, ela não tem mais, não. Tertulio abraça o filho e fala. Tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem. Vai passar. Deodora é uma mulher muito orgulhosa. Mas esse reinado de terra ou dela não vai durar pra sempre, não. Aquilo ali é um ninho de cobras que ela se meteu. E mais dia menos dia, alguém vai passar a perna nela. Tamanha é muito viva. Mas ali é dormir na praia que a onda leva. Mas enquanto isso, Deodora vai tomar a sua pior decisão. Eles estão certos. Essa história de imposto só vai servir pra assustar. Eles vão contestar e eu vou perder. Eu preciso dar um castigo de verdade pra aquela pastora de meia tigela. Eu vou conversar com ela pra tentar acertar as contas. E vou servir o meu chazinho especial. E a pastora nunca mais vai acordar. Tertulio não vai ser feliz longe de mim, não. Ele nunca vai ser feliz contra a Moé enquanto eu viver. Porque nessa família não existe separação. Só viu vez. Só que antes de colocar o seu plano em prática, ela vai dar de cara com Noé Dantas, seu pior pesadelo. Ao trombar com ele saindo da prefeitura, Deodora reclama. Por que não olha por onde anda, seu burro? Noé fala. Me desculpe. É que eu sou novo na cidade. E ainda não sei andar muito bem pelas ruas. Não, gente. É mesmo o que eu tô pensando, é? Deodora da vila Surumu? Há quanto tempo. Que bom te reencontrar por aqui. Espero que ainda se lembre que temos assuntos inacabados. Deodora vai se desesperar e vai sair correndo. Direto pra casa de Pajeú. Preparada pra implorar ao Jagunço que elimine Noé de uma vez só. Já que ele representa um perigo enorme em sua vida. Mas Noé vai seguir Deodora até a casa do Jagunço. E vai fazer uma proposta chocante pra ela. Ei, mas o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou te dizer o que Deodora vai ter que fazer pra se livrar de Noé Dantas. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça, pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativa o sininho e um abraço. Meu povo... Me diz uma coisa. Você acha que Deodora vai terminar presa ou vai ter um destino pior? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu quero deixar um coração no seu comentário. Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história. Deodora vai até Pajeú e se arrasta no chão pedindo. Eu sei. Eu sei que eu fui muito injusta contigo, Pajeú. Agora eu estou desesperada. Só tu pode me ajudar, homem. Esse homem vai destruir a minha vida. Pajeú vai dizer. Deodora. Eu não quero me envolver nesse tipo de problema, não. Tu me perdoe. Mas a senhora vai ter que dar o seu jeito sozinha daqui pra frente. Deodora sai de lá implorando pra que ele reconsidere. E Pajeú vai ficar muito mexido. Eu sei que é uma mão impossível, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Deodora me maltratou muito, mas ela não merece alguém fazendo mal pra ela. Ele então decide ir atrás da megera. Mas ele vai dar de cara com Deodora dando o maior beijo em Noé. Acontece que o sedutor barato vai propor uma aliança com Deodora. Juntos somos mais fortes, Deodora. Esqueça essas picunhas da prefeitura. Vamos botar as mãos no dinheiro do petróleo. E vamos embora daqui de uma vez por todas. O que é que tu acha, hein? Assim ninguém vai precisar ficar sabendo do teu segredinho. Até o filho não precisa saber que o verdadeiro pai dele é o Vespetino. Então, não vai me ajudar, não? Deodora dá outro beijo nele. E fala. Essa é a melhor ideia que eu já ouvi em toda a minha vida. Em capítulos futuros, será a própria Deodora que vai revelar a verdade pra Tertulinho. Depois de não conseguir aguentar a pressão por conta desse segredo. Mas o que mais vai machucar o coronelzinho, será descobrir que Tertulho sempre soube da verdade. E esse é o outro segredo que o coronel confessou ao Padre Zezo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui, ó. Que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.